Bom dia, gente! Lembrando que eu sou a Lana, né? A Lana do canal Sobrenatural. Gente, hoje eu tô aqui no cemitério da minha cidade, Soledade, né? O cemitério que agora vai virar parque-cemitério, né, Chão? Um parque que todo mundo vai poder entrar, ver os jazigos antigos, que foi o primeiro cemitério da minha cidade, Belém do Pará. Gente, eu me deparei com esse jazigo, olha aí, gente. Aí os funcionários daqui me explicaram que aqui é o jazigo de uma princesa, né? Princesa Cecília, né? E ela morreu de febre amarela, morreu jovem, diz que menos de 20 anos. O pai dela foi o governador do Pará, o Xermon, né? O justo Xermon, né? E devido a ela ser uma princesa, parece que ela era a única filha, foi o que me informaram, que eu ainda vou estudar sobre isso, tá, gente? Porque tem pouca informação, né, Xelto, dela? E devido a ela ser a única filha, olha o que o pai dela fez, gente. É o jazigo mais lindo daqui desse cemitério, é o da princesa, é o da Cecília, olha lá. Ainda porque não tá restaurado, né, Xelto? Eles ainda vão restaurar, gente, olha, por isso que eu não posso entrar lá pra ver. Olha, Xelto, olha lá a porta lá, gente, olha. Quando tiver restaurado, a gente vem de novo, né, Xelto, pra fazer outro vídeo, gente, olha. Olha só, gente, a porta desse jazigo, como é lindo, né? Isso aí nem se tem mais hoje, né, Xelto? Hoje em dia, a pessoa vai lá, enterra e coloca só uma plaquinha, uma florzinha, né, Xelto? Antigamente não, olha o que eles faziam. Quem tinha muito dinheiro, gente, olha, invertia, né, nos antes queridos. Hoje em dia, parece que os antes queridos não tem muito mais força, não. Enterrou, coloca lá uma florzinha, já era, né, Xelto? Entra lá no nosso canal, se inscreva lá no canal sobre o natural, gente. E olha aqui o exemplo, né, do passado, de azelito. Das famílias que tinham muito dinheiro.